Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 24 de abril, dia de Botafogo, que às 20h na Fonte Nova, diante da equipe do Bahia, vai em busca da manutenção dos 100% de aproveitamento. Dois jogos, duas vitórias. Isso não acontece com o Botafogo no Campeonato Brasileiro desde 2012. Naquela edição, o Glorioso venceu em casa a equipe do São Paulo na estreia por 4x2, assim como fez nessa temporada, só que vencendo por 2x1, e depois, na segunda rodada, no Couto Pereira, diante da equipe do Coxa, 3x2 Botafogo. Hoje, na Fonte Nova, acredito que o Botafogo tem tudo para conseguir um resultado positivo. Um triunfo, como diriam os baianos. E, claro, a gente espera que nessa edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Glorioso possa fazer bonito fora de casa, como fez em 2022. Acredito que a gente vai conseguir manter essa pegada de bons resultados como visitante. E melhorando o nosso desempenho em casa, ainda mais agora com essa questão da grama sintética, o Botafogo pode conquistar, sim, o seu grande objetivo, que é vaga na Copa Libertadores de 2024. E, de preferência, direto na fase de grupos, sem precisar passar pela pré-Libertadores, não é verdade? Acredito na vitória, imagino que você também, mas vamos falar aqui sobre esse confronto, trazendo várias questões importantes, especialmente focando na questão da confiança. Nunca é demais lembrar que o Botafogo está a nove jogos sem perder, isso gera confiança, são sete vitórias e dois empates. Nunca é demais lembrar também que você poder quebrar um tabu é uma motivação a mais. Nunca é demais lembrar também que, vencendo a equipe do Bahia, o Botafogo se junta ao Fluminense na ponta da tabela, as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento. Todos esses elementos estimulam, dão aquela injeção de ânimo a mais para a sequência. E o Botafogo vai ter uma sequência que promete ser movimentada. Depois do jogo contra o Bahia, a gente tem o Ipiranga pela Copa do Brasil, depois, no fim de semana, o Flamengo, depois a LDU, Atlético Mineiro, Corinthians. O bicho vai pegar, minha gente. Então, se a gente tiver com a confiança lá em cima, isso certamente pode ajudar a manter esse momento positivo dos resultados que estão acontecendo. Parece que a equipe vai entrar nos trilhos também em relação a desempenho, a performance. E hoje, diante da equipe do Bahia, claro, é esperado que o Botafogo possa fazer uma boa apresentação. Mas, principalmente, que vença esse confronto, vencendo por 1x0, 2x0. Se vencer por goleada, o que, sinceramente, eu não estou esperando, não estou imaginando, mas, eventualmente, o Botafogo vencendo por um placar elástico, sendo por quatro gols de diferença, o Glorioso assume a ponta da tabela de fato, a primeira colocação. Não que isso signifique muita coisa nesse momento, né? Ser líder na segunda rodada do Campeonato Brasileiro não muda a vida de ninguém. Mas há a questão da confiança e da moral. Todo mundo passa a olhar para você com um olhar diferente. E isso é muito interessante para a equipe do Botafogo. Você ter essa confiança de dentro para fora, mas também de fora para dentro, né? Um ambiente altamente favorável. Importante destacar aqui, Fogão, que o Botafogo não vence a equipe do Bahia há três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia tem se dado bem diante da equipe do Glorioso. Mas, a gente tem que destacar também que o Botafogo, sob o comando do Luiz Castro, já conseguiu deixar para trás várias marcas negativas, já quebrou uma série de tabus aí que existiam no Glorioso. Esse é um ponto bem legal da gente comentar. Você pode não gostar do trabalho do Luiz Castro, pode discordar do treinador em uma série de situações. Mas nessa questão aqui, você tem que dar o braço a torcer. O Botafogo, por exemplo, não venceu uma equipe grande do futebol brasileiro fora de casa desde 2016. E no ano passado, tivemos aquela vitória épica para cima do Internacional, né? Com jogador expulso, não sei o quê, meu irmão. Confusão danada. E a gente conseguiu fazer aquele jogo maravilhoso, aquele jogo sensacional. Além disso, o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado também conseguiu uma marca extremamente importante, que não acontecia há muito tempo. Numa mesma edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu vencer uma série de times grandes. Foi o caso do Internacional, do Atlético Mineiro, do Santos, do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Paranaense. Nós conseguimos vitórias importantes no ano passado contra rivais que disputam a parte de cima da tabela. E isso é muito importante, o Botafogo voltando a ser competitivo diante dessas equipes. E se o ponto é a gente quebrar marcas negativas, por que não quebrar mais uma? Se desde 2012 a gente não sabe o que é vencer duas partidas seguidas pelo Campeonato Brasileiro, se há três confrontos por Campeonato Brasileiro e a gente não sabe o que é vencer o Bahia, olha a oportunidade que a gente tem aí, sob o comando de Luiz Castro, de mais uma vez deixar marcas negativas para trás. Que assim seja, né, Fogão? Essa questão da confiança faz uma baita diferença. E conforme o próprio Castro já disse, você compra paz, tranquilidade no futebol com bons resultados. Não é à toa que depois de nove jogos de invencibilidade, a torcida do Botafogo está mais tranquila, né? A gente vê que as coisas realmente podem começar a encaixar. E assim a gente espera que o time esteja realmente 100% focado. Agora não tem mais aquela desculpa de ah, mas a competição é desinteressante. Não tem mais essa. É Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Confiança no esporte faz uma baita diferença. Esse lado mental, psicológico dos atletas influencia demais naquilo que eles vão apresentar. Hoje, o time do Botafogo está com a moral lá em cima. Confiança em alta. Chega para essa partida, inclusive, diante da equipe do Bahia, num momento mais positivo. Mesmo que o Bahia tenha sido campeão baiano. Mas, no fim das contas, não cumpriu mais do que a sua obrigação, né? O Campeonato Baiano, nem o Vitória mais faz frente, né? O Vitória, mais uma vez, ficou de fora da fase final aí do Campeonato Baiano. Então, o Bahia não fez mais que sua obrigação no Campeonato Estadual sendo campeão. Mas, na Copa do Nordeste, onde o desafio era um nível acima, o Bahia foi muito mal. Duas vitórias, três empates, três derrotas. E, na estreia do Campeonato Brasileiro, mais um resultado negativo. Então, o Botafogo chega para esse confronto mais confiante do que a equipe do Bahia. Só que, claro, a torcida do Bahia vai se fazer presente para tentar empurrar a equipe deles em busca de um resultado positivo. Que seja o dia de mais um tabu, de mais uma marca negativa ser quebrada por Luiz Castro e companhia. Estaremos na torcida na hora do almoço. Vou estar aqui para falar com vocês sobre tudo que envolva esse confronto. E, claro, depois da partida, fazendo aquele pós-jogo tradicional aqui, que hoje vai começar às 23 horas. O jogo do Botafogo termina ali por volta das 10. Uma série de resenhas vão começar, mas quando for 23 horas, chega mais no Fala Fogão e participa da conversa. Beleza? Está confiante para hoje, Fogão? Deixe sua opinião aqui embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Leio todos os comentários, mesmo que não consiga responder a todos. Fechou? Um grande abraço e até a próxima. Vamos, 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 Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!